A portuguesa perdeu a chance de chegar a liderança do campeonato no jogo contra o Vitória no Carindé. Nelson fez 1 a 0 portuguesa. O juiz Léo Feldman marcou o pênalti de Clemer em a do Wilson e foi muito contestado pelos jogadores da Lusa. Emerson cobrou e empatou 1 a 1. No segundo tempo o goleiro Nilson falhou e Alex Alves fez 2 a 1 portuguesa. Quando faltavam 4 minutos para terminar o jogo, Serginho de cabeça definiu o placar. Final portuguesa 2, Vitória também 2. O juiz teve que sair de campo escoltado por policiais.